Olá pessoal, bem-vindos ao vlog do Por Onde Vamos, hoje é sexta-feira, é véspera de feriado Véspera não né, é começo de feriado, feriadão prolongado, dia do trabalho E nós aqui no Por Onde Vamos vamos trabalhar no feriado É, você que é ator de empresa, tem esse negócio próprio, não tem essa não, de descanso não Tem moleza não rapaz, aqui a gente trabalha todo dia, todo momento, sempre quando precisa, certo? Então, eu ainda estou devendo a crítica do Vinga 2, com spoilers, tá, não esqueci E ainda estou devendo também o Minecraft Survival dessa semana, que como eu falei, eu tive um problema e não consegui gravar Por que que tá meio corrido essa semana, até teve uns dias que não rolou live É o seguinte, eu e a Sra. Etaqueteada, fizemos algumas palestras essa semana, lá no CIE A gente comentou até que a gente ia fazer umas palestras, encontramos fãs do Por Onde Vamos lá, foi muito legal Então, isso puxou toda a nossa agenda pra frente, então todo o trabalho que a gente tinha pra fazer Ficou tudo mais tarde, foi tudo empurrando mais pra frente Teve dia que teve que pular a internet e tal Então, ficou um pouco mais complicado, espero que vocês entendam Que a gente tava fazendo outro trabalho nosso, né? A hora de passar pra cá, que a iluminação tá melhor E aí a gente teve que fazer isso e sacrificar um pouquinho vocês nesse ponto Pedimos desculpas, mas estamos aqui sempre fazendo conteúdo legal pra vocês Hoje vai ter live normalmente, esperamos que uma live um pouquinho mais comprida Uma hora e meia, talvez duas horas, quem sabe, quem sabe Porque já estou com saudade da família do Por Onde Vamos Fazendo a nossa bagunça tradicional na live Que acontece todos os dias, lá pelas 10 horas da noite E hoje não vai ser diferente, vai ser nesse mesmo horário, nesse mesmo local Então fique aí de olho E aí a gente no feriado vai ver se a gente faz alguma outra coisa Ou grava algum outro vídeo diferente Tem muita coisa legal que a gente quer gravar Mas gente, de verdade, a gente tá trabalhando aqui na gente grande Não queriam trabalhar, tá? Fiquem aí na escola É muito mais legal A gente tá podre, podre A gente chegou agora há pouco de casa A gente acordou 8 horas da manhã 7 e pouquinho, 8 horas da manhã E não parou até agora Eu cheguei em casa agora há pouco do evento A gente tá lá das palestras que a gente fez E eu não fiz nada sem ser trabalhar Então, tem um pouquinho de paciência comigo Mas tá ficando muito legal Sempre essas lives e tudo Uma coisa que a gente até falou hoje na palestra Que é muito legal essa interação com vocês E como a gente se diverte nas lives Fala besteira e tudo mais É, de verdade É uma coisa que eu faço de coração Mesmo sem ser Sem ter sucesso Sem ter nada assim É uma coisa que dá muito prazer pessoal A gente fazer vídeo pra vocês Então, acho que é isso aí O recado de hoje aqui do vlog Depois de vamos é Se inscreva no canal Clique no sininho Deixe o seu like aí Pra ajudar a fortalecer o canal E assista o último vídeo depois de vamos Que vai estar na sua tela Então, um beijo no coração de vocês Nos encontramos mais tarde Na live do pro de vamos E olha, ainda fiquei devendo chatear Fiquei devendo um monte de coisas Pra você, gente Relaxa Eu vou botar Eu vou devolver isso Em três vezes pra vocês Em qualidade Tá certo? Um beijo no coração de vocês E tchau Um beijo no coração de vocês